Estou! Não é? Não é? Não é? Não é? Estou tudo rúgando. Estou tudo rúgando. Estou tudo rúgando? Fácil. Está aí? Estou tudo rúgando. Estou frango. Ficou todo. Estou aqui? Tenta aqui. Estou aqui. Estou aqui. Coloca o colete Pelozão Coloca o atitude A sua mão é a sua mão A sua mão é a sua mão A sua mão é a sua mão A sua mão é a sua mão